e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo tudo bom com vocês espero que sim bom meus queridos estamos aqui no nosso primeiro vídeo de 2022 estava gravando para audiência em espanhol então vamos começar agora o nosso ano com os nossos vídeos eu queria ver também a questão dos livros que nós vamos trabalhar que eu tô um pouco indecisa ainda não sei bem que livro que eu vou trabalhar esse ano tô em dúvida se pego Chama Viva de Amor muitos repedem o livro Moradas mas eu creio que vai ficar muito repetitivo Moradas com o anterior que é Cântico Espiritual porque a temática é muito parecida então eu queria que trabalhasse um livro diferente esse ano para não ficar em livros tão parecidos e pode ficar um pouco cansativo para quem acompanhou o conteúdo do ano passado é creio que também Chama Viva de Amor é um livro bastante intenso é bastante inflamado como diz o próprio nome né o livro é que fala só de consolações praticamente é mas é um livro muito bonito você pode trabalhar com ele também como pode posso trabalhar também a questão da purificação com noite escura que é um livro de uma escena mística mais complexa um pouco mais mais difícil de interpretar mas que pode ajudar aos que estão na fase da purificação então é fica em aberto porque eu acho que trabalhar Moradas é logo seguida de Cântico Espiritual vai ficar um pouco repetitivo sem dúvida e pode podemos também pegar um outro tema de Assética e Mística que é parecido com Alas Rodrigues que se não me engano começamos em 2017 ou 2018 não me lembro bem é que fala mais dos pontos de perfeição que é praticamente uma formação permanente e que também é muito bom tem o livro A Verdadeira Esposa de Jesus Cristo tem também algum livro voltado para os Padres do deserto a única questão é que tem que fazer um pouquinho de transposição do tempo antigo para o tempo atual apesar de que eu faço isso com todos os livros mudou algumas coisas na vida religiosa vamos dizer assim então vocês coloquem as sugestões nos vídeos nos comentários tá coloquem aí e vamos seguindo então conteúdo mas acredito que talvez uma via de amor seja uma boa continuidade do cântico espiritual né mas se vocês acham que não quero saber mais é o rau assim como que eu chego nisso entendeu ao invés de pegar já o topo né eu quero saber o como o processo de purificação então a gente pega a noite escura assinar mas chega de acesa vamos ficar só na mística mais um ano então a gente trabalha deixa uma vida de amor tá então resolvendo algumas dúvidas vai ser o vídeo mais curto tá não vou continuar acho que é porque eu fiz um vídeo longo em espanhol e é o que aconteceu antes então é vou fazer um vídeo mais curto é resolvendo então algumas dúvidas que é ficaram no ano passado que eu não respondi porque o vídeo já tava tinha ficado muito longo então ficou é pendente algumas perguntas e a questão da direção espiritual o que, isso eu até coloquei no vídeo também em espanhol, o que eu faço se eu não encontro um diretor que eu tenho perfeita sinergia pra fazer a minha caminhada. Em primeiro lugar, de setores espirituais que vocês vão ter uma perfeita sinergia, eu acredito que vocês vão ter dois ou três na vida. Você vai ter ali um ou outro diretor que vai te entender plenamente, que você fala tudo, que ele é um diretor, é um psicólogo, sabe assim, é muito raro ter diretores que você tenha perfeita sinergia. É provável que Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, tenha tido dois padres que ela tenha tido perfeita sinergia, como Santa Margarida Maria Alacoque, apenas um padre. Todos os outros diretores espirituais vão ser diretores mais de manutenção da sua vida religiosa, mas nem todos vão ser aquele diretor que você pode desabafar qualquer coisa, que você fala qualquer coisa. Talvez você vai ter a graça, assim, de ter um ou outro na vida, pode ser na sua juventude, pode ser na sua vida mais madura, ou pode ser só na terceira idade, como foi com Santa Teresa. E durante 60 anos é que ela foi ter ali um diretor de perfeita sinergia. Até então, toda a vida dela era aqueles diretores mais práticos, né, de como é que tá indo, como é que você tá mantendo a sua vida espiritual, que vai ser o mais provável. Nem todos os diretores espirituais também vão estar interessados na sua experiência de oração. Alguns diretores vão estar mais interessados no resultado da sua oração, no que está acontecendo, detalhes, o que você viu, o que você não viu, o que você sentiu, o que você não sentiu. Entendeu? Então, eu acho que essa é a questão, tá? Santa Terezinha também encontrou apenas um padre que a compreendeu, que compreendeu a pequena via, que compreendeu a caminhada que ela tava fazendo, e ainda assim a madre não deixou ela falar muito com ele. Então, é, nem sempre você vai ter realmente esse diretor, tá? Talvez dois ou três na vida, tá? Você vai ter perfeita sinergia. Mas não tenha muita preocupação com isso, tá? O mais importante é realmente essa direção espiritual, vamos dizer assim, mais do dia a dia, tá? A mais básica, é, que vai te relembrando coisas que você tá deixando de lado, que vai, é, mas nem todos vão ser irmãos, amigos, super amigos, vão te entender, e, 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 e aquela coisa, tô, nem sempre, nem sempre. É, é, há exemplos, é, de vários santos, né, que tiveram apenas um diretor mesmo que, que entendeu bem o que Deus queria, é, na vida daquela pessoa. Como pode, pode acontecer de ter vários diretores e todos eles terem, é, uma, uma grande sinergia com, um dirigido, tá? Mas, é, é, geralmente, é um, no máximo três na vida, tá? Geralmente um ou dois. Dois é o normal, tá? Mas não precisa ficar, assim, preocupado com essa questão de perfeita sinergia. Como pode passar também, que você tenha só diretores básicos também, durante toda a vida. Você encontrar, vamos dizer assim, é, a alma gêmea da sua vida espiritual e que entende tudo, entendeu? É, pode ser que só na, na primeira, no primeiro dia de direção espiritual que você vai falar mais coisa, entendeu? Você vai, é, desabafar mais. Pode ser que ele esqueça tudo que você confidenciou e vai fazendo aquela continuidade básica também. É, algumas também falaram se tem problema o diretor espiritual ser mais jovem. É, se ele, por exemplo, esses padres jovens, será que posso pegar um padre, é, recém-ordenado? Eu acho que sim, eu acho que tem até padres novos que superam os mais velhos também. É, eu conheci uma irmã que ela fez direção com um padre jovem, né? É, eu acho que na época ele era uns, uns 15 anos mais jovem do que ela, ela devia estar ali nos seus 50 anos, né? E deu super certo, ela gostou muito, tirou muito proveito dessa direção. É, então eu acredito que sim, acho que o padre pode ser jovem. Eu, claro, eu tenho, eu prefiro mais os mais velhos, né? Mas, é, se você sentiu, assim, que aquele padre tem jeito pra atender, porque alguns padres jovens têm até mais espiritualidade, sem dúvida, do que padres ali que às vezes já perderam um pouquinho o vigor criativo também, né? Mas tem muitos padres que são idosos e que não perdeu aquela juventude interior, né? Mas alguns perdem, né? Alguns ficam rabugentos, né? Alguns, é, fica difícil a comunicação, que é uma pessoa que não, é, não aceita, assim, crítica, não aceita nada, porque ele já se transformou em outra pessoa, porque, como tá muito velho, não consegue mais lidar com as coisas. Então, realmente pode ser que um padre jovem seja uma boa opção. Essa irmã, ela teve muito sucesso com a direção espiritual dela. Então, eu acho que pode dar certo, sim, né? Outra pergunta a respeito de jejum, né? Se eu posso jejuar todos os dias, se for um jejum, vamos dizer assim, que você tem pelo menos uma refeição completa, eu acredito que sim, você pode jejuar todos os dias se você tem uma refeição completa, ao menos. Agora, se você quer fazer um jejum mais radical, eu acho que tem que ser pelo menos uma vez por semana. Se é o caso de jejum total, que é aquele jejum que você só bebe água, ou aquele jejum que você, você quer comer só um pãozinho, sabe? Que é uma coisa bem austera, bem mortificante, tá? Então, eu acho que assim tem que ser uma vez por semana. Se você é jovem, se você não tem nenhum problema crônico de saúde. Mas eu acho que se você já tem, se é uma pessoa que já tem que tomar remédio contínuo, tem que ter outros cuidados, eu acho melhor fazer esse jejum mais intenso, uma vez por mês, tá? Ou se você tiver muita inclinação de 15 em 15 dias. Mas se você é jovem e tem bastante saúde, uma vez por semana um jejum assim é o ideal. Se você quer fazer o jejum da igreja, que seria uma refeição mais leve, e outra refeição completa, essa você pode fazer diariamente, sem grandes problemas. É só tomar um pouquinho de cuidado também com os dias, por exemplo, geralmente não se jejua em dia de solenidade, não se jejua aos domingos. Então, procurar observar, às vezes é um dia mais separado para a festa, e tudo, e você está ali mortificado, então não convém. Geralmente, se faz trégua no jejum em dias de solenidade. Então, se você leva um jejum muito forte, vamos dizer assim, que você não come nem fruta, então no dia de domingos, festa de solenidade, você adiciona ali um pouco mais de fruta, apesar de que eu não recomendo deixar, porque pode dar algum problema na glicose, uma coisa assim, e observar a sua saúde pessoal se convém deixar frutas. Mas você pode comer frutas secas, pode comer uma barra de cereal, alguma coisa assim que pode ajudar. E lembrando que quando você faz jejum, principalmente o jejum, é interessante que você beba bastante água, tá, para se manter hidratado. Também tem que beber a minha, estou aqui falando, mas eu vou beber minha água daqui a pouquinho. Beba bastante água, ao menos dois litros. Agora, se você vai fazer um jejum, um jejum que exclui até mesmo a água, eu acho que aí tem que ser uma coisa bem, bem rara, tá, bem assim. Você pode fazer umas três vezes por ano, um grande jejum, né. Uma grande, assim, que você vai ficar só, sem água, né. Você escolhe um dia, sem comida e sem água. Aí é aquele dia que você não pisa na cozinha. É como se a cozinha não existisse. Você fica direto ali. Eu acho que se for umas três vezes por ano, não vai fazer mal. Então, mas se você fizer ainda aqui uma vez por semana, eu acho que não é interessante para os rins, mas não é interessante para a sua saúde pessoal. É procurar equilibrar um pouco. Quando você é jovem, você não vai se sentir falso. Você nem sabe que rin existe, você nem sabe que fígado existe, você não sabe. É como se você só fosse a parte de fora. Você nem sabe que tem algum outro órgão. Quando você é jovem, você não sente nada. Nada, nada, nada. Mas, convém, o corpo ele vai acumulando débitos. Entendeu? Você fez aquele jejum, ele está acumulando. Você fez aquele outro, ele está acumulando. Então, se você faz demais, pode chegar sim um dia que vai dar uma estourada. Vai estourar em alguma coisa. Então, procurar. Está sempre hidratado, procurar. Porque, por exemplo, você vai ler a vida dos antigos. Eu sei que eles não faziam isso. Que eles se mortificavam muito mais. Mas, a gente tem que levar em conta também que não havia informações suficientes. Eles não sabiam que aquilo fazia mal. Não tinha um especialista, não tinha um nutricionista, não tinha um médico. Então, o povo fazia o que dava na telha. Aconteceu isso com Santa Clara. Ela fazia os jejuns extremos. Com 40 e poucos anos, ela teve uma fadiga crônica e não levantou mais da cama. Porque ela comia menos do que ela precisava. Então, ainda jovem, ela ficou de cama, ficou prostrada. Então, mas por quê? Porque eu não tinha essas informações. O povo anda. Faço o que dá na telha. Se você comer meio pãozinho e um copinho assim de água, eu passo o resto da vida assim. Mas não é bem assim. Então, quando a pessoa adoecia, nem sempre a pessoa associava aquilo às suas práticas alimentares. Que é uma coisa que hoje nós já temos essas informações. Então, mas eu acho que o corpo jovem resiste bem a um jejum mais forte semanal. Mas você, acho que você não deve fazer disso um voto. Você faz até onde dá, até onde te ajuda. Se você não tem mais saúde, você procura oferecer outras coisas. A saúde tá quebrando, né? Porque Deus já tá te pedindo outra coisa. Então, você tem que ver o que Deus tá te pedindo, entendeu? Quando a sua saúde estoura, tá? Então, assim, mas procura não chegar nesse estouro. Procura estar sempre equilibrando os seus hábitos alimentares. O que outra pessoa perguntou, é como eu sei se a inveja que eu sinto é uma inveja normal ou é uma inveja patológica? Essa é uma pergunta interessante. A resposta mais simplista seria, a inveja normal passa. A inveja patológica não passa. Então, seria mais ou menos isso. Por exemplo, se você tem 30 anos, se você ainda tá com inveja da sua amiga do maternal, que tinha uma bonequinha bonita, não sei o que, então isso não é normal. A inveja normal é superável, né? Por exemplo, eu queria aquele, aquela promoção no emprego. Ela caiu pra outra pessoa, você ficou com inveja. Mas aí depois você tirou da cabeça, viu que a vida é feita de outras coisas, que você não conseguiu a promoção hoje, mas você pode conseguir depois, que você tem outras habilidades, que você... Você começa a tomar isso em consideração, depois você vai vendo que de repente aquilo nem era o melhor pra você naquele momento. Você começa que bem, aquilo passou. Então, a inveja, vamos dizer, normal, vamos dizer assim, normal, né? Toda inveja é pecaminosa. Mas há uma diferença sim, tem uma inveja normal e a patológica. Então, a normal é superável, passa. E a patológica é aquela que não passa. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas ainda tá com inveja, então isso não é normal. Sem dúvida, essa inveja tá associada a algum transtorno psicológico e essa pessoa tem que procurar, sim, ajuda de um especialista. Eu acho que o período normal, eu não sei porque eu não tenho essa tendência à inveja, mas tem pessoas que tem, mas eu não tenho muito essa tendência. Mas eu tenho outros defeitos, e nós são poucos, mas eu não tenho isso. Mas eu acho que de 1 a 3 anos, eu já acho que é muito, mas de 1 a 3 anos seria um prazo normal. Agora, 5 anos, 10 anos, 20 anos, aquilo não passou, então isso não é normal. É bem provável que você tenha algum transtorno de personalidade. Então, você vai ter que procurar um psicólogo, de preferência um psicólogo que tenha, trabalhe mais com essa abordagem de psicopatologia. Provavelmente, pode estar associado a um transtorno de personalidade narcisista ou antissocial. E é importante você avaliar também essa questão da empatia, que é muito importante. Mas eu acho que é um trabalho que deve ser acompanhado com um profissional. Mas você vê a mão, acho que isso aí já passou, não sei o que não. Então, você conseguiu superar aquilo sozinho. Conseguiu superar sozinho, faz parte da vida. Não conseguiu superar, aquilo ali entrou e você já estava falando que não saiu mais. Então, é necessário sim recorrer a um profissional especializado que vai te ajudar. Se a pessoa chegou num problema que ela acha que não precisa de ninguém, que está tudo bem, aí é que ela está ruim mesmo, entendeu? Mas aí eu não posso fazer isso por ela. Eu vou responder pra você que tem ali alguns sintomas de normalidade. A pessoa que não é normal, é claro que ela vai achar que está tudo ótimo, que ela não precisa de ninguém, que ela precisa de psicólogo é você, aquela coisa toda. Mas essa é a diferença. A dificuldade, qualquer dificuldade que você tenha, ela deve ser superada. Se aquilo ali entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, aquela pessoa está do mesmo jeito, ou melhor, ela está piorando, precisa de um psicólogo. Urgente, urgente. Mas tem que ser um psicólogo que tem essa especialidade, essa abordagem, com a transformação de personalidade. A questão também não vai adiantar. Porque se essa pessoa for narcisista, for psicopata, for sociopata, ela põe o psicólogo no bolso, entendeu? Ela consegue manipular o psicólogo. Ainda assim tem que ser um psicólogo nichado nessa parte mais de transformação de personalidade. Mas no seu caso, o que você quer saber, é isso. Passou, aquilo é normal. Você é normal, sua psique é saudável. Não passou, então é preciso de ajuda. Não é simples assim. Então, acho que é isso, né? Fica um vídeo mais curtinho. Porque eu quero também saber os livros que vocês querem trabalhar. Então, vocês coloquem aqui nos comentários. Tenho ainda que enviar um vídeo em inglês. Mas a minha irmã ficou um pouco ocupada. Então, ela não pode me tomar lição. Eu falo tomar lição que é ela que corrige os meus erros. Acho que quando eu vou falar alguma coisa. Então, fica um pouquinho mais difícil. E eu ainda tive problemas com o meu computador. Porque o touchpad ficou enrijecido. E eu precisava daquele botão pra poder fazer as legendas. Então, quando eu fiz a do Natal, já foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas aí, graças a Deus, esse mês a gente conseguiu. No mês passado, final do mês passado, a gente conseguiu resolver o problema do computador. Então, já tá meio que liberada essa parte de fazer legendas e subtítulos. Mas a audiência em inglês, coitadinha, vai ficar bastante orgânica ali. Porque não... Dependo... Quando eu sou totalmente diferente, eu dependo da minha professora, da minha irmã. Que vai me ajudar. Mas vocês, então... Pra gente... Eu falei, se eu for esperar mais... Vou começar só em março. Os vídeos em português. Então, eu falei, não vou deixar o povo decidir o livro. E a gente já começa, então, nas próximas semanas. Então, é um livro. Se eu não puder estar na presença muito forte, pode ter certeza que a cada 15 dias, ou uma vez por mês, cada 20 dias, eu faço a atualização aqui do canal. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Fiquem com Deus. Coloquem nos comentários os livros que vocês querem trabalhar, como é que vai ser. E fiquem com Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.